E aí meus queridos, tudo bem? Estamos aqui direto no E3 com mais um vídeo. Nessa vez é uma gameplay exclusiva de The Division 2. Eu joguei com o Jovem Nerd e o Almôndega. Foi muito divertido, o jogo tá realmente muito bom. Mas mais do que falar dá pra mostrar. E dessa vez gravou nossos comentários ao vivo. Então foi muito divertido a gameplay. Espero que vocês gostem. E entre aí no canal do Jovem Nerd depois pra assistir a visão do Jovem Nerd e do Almôndega. Porque eles gravaram os dois, vocês vão intercalar. E aqui no meu canal você vai ver a minha visão. Eu era um sniper, então eu acho que vocês vão gostar. Foi realmente muito divertido e eu gosto muito de The Division. O 1 me viciou muito. Eu espero que o 2 me vicie tanto quanto. Porque vai ser legal. E aí dessa vez eu acho que vou pegar pra console, não vou pegar pra PC não. Porque foi gostoso jogar nesse console. Enfim, tá aí o vídeo. Espero que gostem. Gameplay comentado ao vivo com o Jovem Nerd e o Almôndega. Tamo junto, beijo, até a próxima e tchau. Vamos tirar uma selfie aqui ó. Vem, junta aqui, junta aqui ó. Vamos lá, Almôndega. Juta a selfie aqui ó. Our friend, our friend. Hey Megan, come here man. Maneiro. De novo, de novo, vai de novo. Aqui ó, peraí, vou, vou... Aqui, aqui ó. Ah, já chegou. Uhul! Ih, o Dan! Como é que faz isso? Peraí, 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 olha a dança que eu aprendi ó. Se liga. Baila teu corpo, alegria, bacana. Ok, ok. Vambora, vambora. Ok, vamos pra missão, vamos pra missão. Missão, 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 missão. Vambora galera, vambora. Olha aí que bonito. E partimos, e partimos para a luta armada. Vambora. Ó, eu sou sniper, peraí, só pra mim aí de novo. Eu sou sniper, ô Alexandre, você é o quê? Que que é sua função aí? Eu tenho, eu tenho uma arma que joga gás e pega fogo gás. Tá, e eu jogo a flecha explosiva. Beleza. Eu sou meio curta distância também, eu tenho um... Eu sou, eu sou o cara que vai suprimir os caras. Eu sou o cara que vai dar o suppress. Eu vou tá snipando no fundo, mano. Beleza, beleza. Battlefield, Battlefield. Aqui ó, não vou matar o refém, não. Salva, 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 salva. Eita, caiquinha, caiquinha. Começou, mano. Vagabundo, é levado com firmeza. Ah, jovem nerd. Ah, jovem nerd, que lindo. Olha lá, olha o vagabundo ali, ó. Nossa, que bad person. Aí, boa. Suprimiu o cara aqui, ó. Boa. Boa time, estouramos o maluco. Olha só, não vai estourar. Olha, ó, mais vindo, mais vindo. Taca a granada. Peraí que eu vou jogar o gásinho. Eu vou jogar a granada aqui, ó. Eles tão bloqueando pela direita, eles tão bloqueando pela direita. Flanque esquerdo, flanque esquerdo. Ih, o cara se expôs, peraí. Aqui ó. Ó a granada. Atira, atira não, atira lá. Ah, o cara sai do... Aí, pegou foguinho. Eu tô avançando pela direita, time. Time, presta atenção. Quando eu falar que eu tô lançando a granada... Meu Deus do céu, muito tiro, tiro, tiro. Vai avançando o cara, ele vai avançando o cara. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vamos apurada. Vai, 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 vai. Não. Pega ele, pega ele. Você caiu, seu cara. Olha que horror. Aí, ó. Aí, tem um suppressor aqui. Tem uma caixinha de loot. Olha aí. Arma, ó. E que comece o vício, né? De lootar tudo no bagulho. Peraí, uma loot não é compartilhada, não? Acho que não, acho que não. Todo mundo tem que lootar uma caixinha. Aí, então. Ó, munição. Vamos pra vocês. Olha ali, olha ali, tem um viadinho ali no meio da rua. Ah, ele correu. Não pode, não pode. É um viado mesmo. Não, não, é um viado. Viado. Aonde? Filho do cervo, sabe? Cervo. A outra, não pode ser um viado na água. Não pode, não pode. Peraí, peraí. Olha os galeris, os galeris. Olha Washington DC, que bonito. Peraí, ó. Calma, não faz nada, pera. Vamos pensar numa estratégia aí, ó. Ó, eu vou jogar o gás e você dá um tiro no gás, beleza? Um tiro no gás? É. Tá, eu queria jogar o negócio pra ter um gás. Aí, peraí, eu tenho que ir aqui em cima, calma, calma. Peraí que eu tô de granada aqui também. Vou ajudar na DNA. Ó, ó, se liga, se liga. Eu vou jogar um gás aqui e aí tu vai me dar um... Ó, primeiro cara, aí tu dá um tirambasso do gás. Beleza? Três, dois, um, vai. Boa, e já tira no gás, dá um tiro no gás. O cara saiu do gás. Putz grila. Boa time. Me partimos para a luta armada. Para o que fazer. Cara, isso. Aqui, ó. Bati em pó, gás. Ó, gás. Vagabundo, é tratado com firmeza. Olha, mané, meu drone tá batendo todo mundo no ar. Alá, gászinho. Aê. Alá. Alá, 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 alá. Caraca, dronezinho, cara. Que isso, gás. Nossa, eu tô rambu aqui, eu tô rambu aqui. Tem uma amoeba, maluco. Só um minutinho, só um minutinho. The Division significa o quê? Ah, divisão. Fecha a portinha. Fecha, peraí, peraí. Fecha a portinha. Claro, né? Ah, eu tô levando um tiro. Ai, ai. Aonde, aonde? Não sei, mano. Peraí, vambora, vambora. Ó, meu drone, meu drone matando todo mundo lá. Aê, garotinho. O dronezito. Ó, munição azul aqui, hein. No meio da rua. Munição azul, o que é munição azul? É da arma especial. É da arma especial, eu já peguei, já peguei. Ah, não, tem outra, tem outra. Vector. Peraí, o Almondega tá bem em cima de um loot. Calma aí. Não, eu também quero. Eita, porra. Meu drone foi embora, mano. Caraca, tu acabou com o teu drone? Ele ficou chateado comigo. Não pegou o loot pra ele. Ele veio pegar o loot e já... Vamos lá, ó, ó. Ó o Air Force One lá. Caraca, que maneiro. Olha isso. Ó, tá bonito, hein, mano. Tá bonito, mano. Puta que pariu. Tá bonito. Olha essa porra. Equipe, seguinte. Tem o High Ground aqui, hein. Nosso companheiro já startou a treta aqui. A gente tem um companheiro mudo que eu tenho. Ele tá só ouvindo a gente falando de uma meia. E ele acabou de ativar... E tem 50 pessoas tirando ninguém mesmo. Olha, olha, olha. Olha a flecha explodindo. Olha a flecha explodindo. Ó, ó. Ó. Ó, o gás. Tira no gás. Não sei. Nossa, tem muito. Ô, time, se você quiser atirar no gás, gente. Qual que é o gás? Você agora não entende o seu gás. É um gás roxinho. Pera aí. Ó, se liga, se liga. Aqui, ó. Cadê? Agora, atira no gás. Tira no gás. Tira no gás. Tem um gás roxinho aqui. Olha o cara jogando granada. Ele tá mohado. Ele tá mohado. Foca no gás. Ua. Ua, ua, garoto. Tá mortaço. Ó, veio. Ó, o cara grandão. Ai, meu Deus. Ó, veio. Ó, usa arma especial. Usa arma especial. Ah, usa arma especial no grandão. Ah, arma especial no grandão. Cadê ele? Ah, eu tô caído. Debaixo do avião. Debaixo do avião ali. Chief, tu consegue... Meu Deus. Deixa eu ver. Vou tentar. Me dá cover. Ai, ai. Nossa senhora, socorro. Ai, me ajuda. Me salva. Peraí, flash, 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 flash explosiva. Salva, você tá na minha frente. Cadê a bomba de fumaça? Me salva. Uh, tá explodindo tudo aqui, bicho. Aê, 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 flash explosiva no grandão. Aê, boa, Jimmy. Tô exaipando aqui. A minha arma é a arma. Olha a arma, letra me. Boa. Segura, segura. Acabou a mão de sair na flash explosiva. Esturei o capacete dele, hein. Eita, porra. Ó, grandão. Tô jogando flash bank lá. Desci, desci, desci. Aê, 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 garoto. Pô, Jimmy. Quem matou? Fui eu, fui eu, fui eu. Pô, garoto. Meu Deus. É. Por fora do avião tem mais, né, à direita. Tô vendo, tô vendo. Aê, garoto. A esquerda de vocês também, pelo lago. Aonde, aonde, aonde? Peraí, tem que lutear o grandão, maluco. O cara aqui. Já lutei. Lute all. Nem sei o que eu peguei. Eita, tem uma chuta. Rapaz, tem muito cara vindo. Eita, peraí, ó, o bujão, ó, o bujão. O bujão. Ó, restocar aqui. Errei. Ah, o bujão demorou pra explodir. Peraí, 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 peraí. Sobe no avião, sobe no avião. Aê. Sobe no avião, já vai, nerd. Aê, garoto. Sobe na asa, sobe na asa. Aê, garoto. Aqui, ó. Ó o cara aqui. Aê. Descubro, amigo. Que squad, hein. Socorro. Tem muito, nossa, tem mais um grandão, mano. Tem mais um grandão. Mais um grandão? Tem. Não. Não. Eu tô chegando, tô chegando, tô chegando. Cheguei. Isso, vem. Aê, garoto. Meu amigo, o grandão tá ali pra cima de vocês. Não queria assustar, não. Ah, aberto. Obrigado. Uh, granada. Ui, caí, morro. Não, 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 não. Ah, caí também. Calma, tô dando cobrir aqui. O rio de pacate aberto, cara. Puts, grila. Meu Deus, você morreu 100%? Meu Deus. Não, 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 não morra. Behind you, can you get me? Tem cara subindo aí na escada, hein. Atrás do C, pode ir. Quê? Behind you. Ah, tô jogando uma bimita, tô jogando uma bimita, socorro. Ah, a moeba é muito forte. 3, 2, 1, vou respawn, respawn. Respawn. A gente perdeu o progresso, não? Acho que não, acho que não. Não, não. O progresso é relativo. Já dizia... Aí, aí. Pô com as flechas. Caraca, tá todo mundo morto, maluco. Pô, eu morri pro cara da moeba, velho. Eu tô muito frustrado. Olha lá o grandão, flecha no grandão. Flecha explosiva no grandão. Aê, jovem nerd. Ele tá lá no meio da fumaça, lá. É a sua fumaça, jovem nerd? Flecha explosiva. Boa, jovem nerd. Flecha explosiva. Flecha explosiva. Boa, boa. Caiu o carmão da dele. Mais uma, mais uma. Boa, moeba. Nossa, minha bala. Boa. Caraca, foi bonita essa. Aí, ó, o cidadão de bem armado. Que descronto aí. Olha o cara com pressa. Olha o cara com pressa. Olha o cara com pressa ali. Aê, garoto. Tomou. Cuidado, cuidado. Boa. Aê. Boa, muito bom. Muito bom, né. Eita. Vagabundo tem que ser tratado assim. Excelente. Aê. Dei a divisão. Cadê a selfie? Cadê a selfie da vitória? A selfie. We have to do selfie. Wait, wait, wait. The victory selfie. Okay. Okay, just let us make the selfie. Okay, I'm taking the picture. Let's go, guys. Bye, bye, bye. Woo. One more, one more. Just to make sure. Okay, hold on.